O que você tiver vantado. E aí você vai ver como vão te respeitar. E Simone foi pra onde? Viajou? Meu irmão, Simone tá em Montes Claros. Minas Gerais? Ah, Luchando, quem tá é? Passado. Menino, Simone ficou de férias, fez amizade com seguidoras que tinham dinheiro lá pra Banda de São Paulo, Armédica. Tá em Minas Gerais, Luchando, entendeu? E botando minhas amigas, minhas melhores amigas, Armédica. Ela dando entrevista pra TV. Eu vim receber imagens dela lá, perdida. Ei, que loucura, ei, que loucura. Como é que você tá? Que saudade, meu Deus. Olha que ódio. Tá vendo? Ei, ei, ei. Sem pegar espírito. Sem pegar espírito. Olha que ódio no coração. Isso faz mal, rapaz. Eu vou chamar a Anabelle pra cuidar de você. É a supernã dos animais agora, viu? Olha que ódio. Olha que loucura. Pega no espírito. Coisa bonita. Olha. Anabelle! Olha como isso que eu tomo. Anabelle! Vem pegar a caveira. Olha, 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 olha. Que louco. Anabelle! Olha. Isso que eu vou dar os dentes. Olha que roda-roda, jequiti. Vem a cada um abraço, não tem um. Caveirinha! Caveirinha! Olha. Você não tem rabo não, minha. Caveirinha! Caveirinha! Seu aprígio! Seu aprígio! Seu aprígio! Seu aprígio! Seu aprígio! Seu aprígio! Obrigado.